É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na avenida Conselheiro Nebias, notem aqui, já temos a posição, como vai ser o VLT circulando aqui, a posição dos trilhos, a posição aqui com relação a avenida, notem que temos o trilho aqui, estão aqui no cruzamento aqui com a rua Barão de Paranapiacaba, tem o restaurante Belmont, a rua Barão, que criaram aí uma... Opa, tudo bom? Oi? É mesmo? Qual que é o seu nome? Genaro? Opa, prazer em conhecê-lo aí, pô, que bacana, hein? Obrigado. E eu estou gravando aqui, você já vai fazer parte dessa história aí, Genaro. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Olha só que bacana. Oi, seu filho. Tudo bom? E aí, tudo bem? Como é que vai? Qual o nome dele? Evandro. Valeu, Evandro. Valeu, um abraço, viu? Tudo de bom. Olha que bacana, né? Como eu falei no vídeo anterior, né? É interessante, olha, esse encontro foi totalmente inesperado, como vocês podem perceber, né? Então, voltando aqui, que legal, como é bom a gente encontrar as pessoas aqui e ainda entender aí a proposta do canal, né? O antes e o depois, é isso aí. Como eu estava falando com vocês, aqui houve, criaram um cruzamento da Avenida Conselheiro Noéz, com acesso da Rua Barão de Parapiacaba, para que as pessoas pudessem fazer a conversão à esquerda. E olha, notem que interessante. E aí, tudo bom? Olha quem está aqui também hoje. Caramba! Estamos encontrando bastante gente aqui. E aí, eu encontrei um... E aí, como é que está? Tudo bem? Tudo bom? Olha aí, o Werther de Jesus também é um grande pesquisador sobre o histórico, defensor da causa do VLT também, a história de Santos. Tudo certo? Tudo certo. Veio também conferir aí as obras? Veio conferir as obras, né? Ela está totalmente a todo vapor mesmo, conseguindo se concretizar, né? E aí, será, assim, um grande marco, assim, para a história do transporte público na Baixada Santista. Na Baixada Santista. O Werther de Jesus, eu já conheço há muitos anos, né, Werther? Quantos anos é ele? Sei lá, há mais de 10 anos? Há mais de 15 anos. 15 anos, né? Há aproximadamente. E a gente sempre falando sobre trolibos, sobre os bondes e sobre, agora, o VLT também, né? E é bacana. Vem aqui conferir aqui, né? Como é que... A gente já consegue ver aqui. O que você acha, Werther? Vamos ver a sua opinião aqui. Você acha que os veículos vão acabar entrando aqui na parte do VLT na vinda? Porque parece que não vai ter nenhum bloqueio, assim, físico, com exceção do lado direito, né? Sim. Conforme em algumas vias, eu tenho um problema, assim, não sei como ficaria no caso da Conselheiro Neves, né? Pode ter uma grande probabilidade de alguma espécie de compartilhamento. Mas na Campus Lelo, que é o local que já está 100% adiantado, vai ter uma faixa exclusiva somente para a VLT. Já tem placas, já indicando, né? É, a circulação. A sinalização também. E outras vias da cidade que já estão prontas, como a Constituição do Trecho da... Da altura da Futurista, com a Universidade 2 até aqui a Conselheiro, já está com a nova sinalização. Nova sinalização, é. Eu acredito que seja essa a tendência. É, eu acho que o carro não vai poder circular, porém vai ter que ter o acesso às garagens, então não vai ter nenhum impedimento físico, assim, para que as pessoas, né? Exatamente. Olha, Werther, muito obrigado aí por você participar e eu fiquei muito feliz aí, né? Que... de te encontrar casualmente aqui, né? Acabei de encontrar também uma pessoa que assiste o canal aí, e o Genaro, e outras pessoas que a gente vai encontrando aí, que é muito legal essa história aí, né? Pô, bacana mesmo. É isso aí, pessoal. Pontoando a data, né, Werther, hoje é dia... Hoje é dia 14 de julho de 2024. 2024. A gente pontuou aí, vê aí o antes, né? O agora aqui, essas obras todas que causam... Claro, lógico, né? Causam transtornos, mas pelo bem comum aí, de um sistema público, né? De qualidade para as pessoas poderem utilizar aí. Eu acho que, como acontece em outros lugares, né? Sempre acontece um transtorno em São Paulo, na época do metrô, São Bernardo com os trólebos. Mas, vamos torcer para que funcione a contento aí, né? É isso aí. Falou, Werther! Falou, pessoal! Uma boa, excelente tarde aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.